Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallier, dirigente do Templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Recurzelhadas, que fica aqui na região do Ipiranga, em São Paulo, capital. Seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada, para o teu crescimento, ou seja lá, aquilo que você estiver vindo procurar aqui no nosso canal. Desculpa, eu estou me ajeitando aqui, que ainda estou aprendendo a gravar com essa nova alternativa aqui. Pois bem, peço uma oportunidade, se inscreve aqui no nosso canal, já clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, e bem como, e agora também já chamo, já trago a baila, quem já é inscrito aqui no canal, quem já faz parte da família Devaneios, para clicar no like, o like que é super importante para o nosso trabalho, é mega importante para aquilo que a gente faz. Então, por favor, vou dar aqueles cinco segundos para que você clique no like com vontade. detalhe, que pode ser like ou dislike, vai de você, tá? O importante é não ficar inerte, é não ficar parado, é importante é ter alguma reação, é fazer alguma coisa. Pois bem, imagina a seguinte situação. Você está lá, no teu terreiro, trabalhando normal, e aí vai uma pessoa, essa pessoa vai lá, vai pedir ajuda, toma bênção, reclama, chora, diz que está sofrendo, diz que não conhece nada da religião, diz que, ai meu Deus, não conheço nada da Umbanda, nossa, queria tanto saber, como é que é, como é que não é e tal. Tá bom, e você se propõe a ajudar essa pessoa em tudo, você auxilia, ali na gira mesmo, não estou falando nada de depois, você auxilia, explica, oferece uma água, uma vela, enfim, não sei. E aí depois você descobre que, na verdade, essa pessoa era um espião de um terreiro próximo ao seu, e que foi enviado lá para investigar, para espionar o que está acontecendo. E para fazer isso, essa pessoa utilizou um nome diferente, enfim, ela mentiu em tudo. Ela se revestiu de mentira e tomou essa atitude. Você ia achar bacana uma situação dessa que acontecesse com você? Você ia achar bacana, ou melhor, você, na qualidade de dirigente ou de médium, você acreditaria num terreiro que pede para fazer alguma coisa nesse sentido? Você já parou para refletir sobre isso? Se o terreiro onde você vai, você confia, onde você acredita, onde você deposita o seu amor, você descobre que ele faz isso, que esse terreiro que você gosta, que você confia, manda médiums irem investigar outros terreiros? Concorda que é, no mínimo, estranho? Não tem nada de errado em visitar outros terreiros, tá? Nada de errado em visitar, em conhecer, desde que o seu dirigente saiba o que você está fazendo. É perfeitamente aceitável. Agora, jamais. Para que você vai se esconder? Para que você vai numa postura defensiva? Na minha cabeça, boa intenção não tem, se eu faço, se eu acho dessa forma. Estou procurando uma palavra, mas não tem jeito de falar isso docemente. Um terreiro que faz isso, para mim, ele já mostra que ele não aprendeu nada, que ele não sabe nada de Umbanda. Umbanda prega a união. Não essa desunião ridícula. Um sacerdote que se presta a fazer isso, tinha que ter vergonha de se auto-intitular sacerdote, pai de santo, dirigente, como quiser se chamar. É uma vergonha. Você, dirigente que faz isso, você envergonha a religião. Para mim, nem umbandista eu acho que você é. Porque se fosse, ainda assim que você quisesse ir ao terreiro, vai com o teu nome, que medo que você tem? O que você está escondendo? Qual é o teu problema? Por que você tem que esconder algo de alguém? Qual é o teu medo? Qual é a tua vergonha? Se você, meu irmão, sabe que você está indo em um terreiro de Umbanda para investigar, você não tem que ter medo de nada, Umbanda só faz o bem. Agora, muito me preocupa você tomar essa atitude, porque me leva a acreditar que você, talvez no seu, tome atitudes ou faça coisas que não são muito éticas. Faça coisas que a Umbanda não prega. Que você faça coisas que vão totalmente contra a religião. Umbanda é respeito, Umbanda é amor, Umbanda é união. Eu congrego com meus irmãos, eu vou em terreiros de amigos meus, vou em terreiros para visitar, no sábado mesmo após nossa gira, é que não dava, mas a gente chegou, a hora que a gente encostou o carro para ir buscar o bebê Tia Leã, nós vimos um terreiro ali, um cheiro de defumação gostoso, eu fiquei morrendo de vontade de entrar. Não entrei por pouco, eu e a senhora Tia Leã, que é outra doida do terreiro também. E se a gente entra, a gente vai falar, nós somos de um terreiro, a gente veio visitar, vamos tomar um passe, uma bênção. Acabou. Agora não, vou mandar um espião para ver. Ah, para, cresce. Larga a mão de ser um imbecil. Isso não se faz. E assim, você desrespeita o nome da minha religião. E isso eu não aceito, e eu nunca vou aceitar. Ah, cresce, sai de picuinha. Para você, médium de terreiros como esse, se você fica é porque você gosta, se você gosta é porque você está nesse mesmo nível vibracional. É vibração que a gente está falando aqui. Eu não me adaptaria a um terreiro assim. Eu não ia conseguir enchar um terreiro, e, ai, será que falou, será que não falou, será que é picuinha, ai meu Deus, fulano, o primo do cunhado do genro falou que você disse, que você contou, para, cresce. Umbanda não é lugar para melindres. Umbanda não é lugar para mimimi. Então, você seja adulto e assuma as suas responsabilidades, ou desiste. Não vai fazer mais nada. Agora, palhaçada, no nome da minha crença, jamais. Jamais. Então, se você, meu irmão, se você faz isso, você é um idiota. Te recomendo, de verdade, para de fazer isso. Para. Cresce. Você não pode voltar e mudar o que você já fez. Mas você pode parar e começar e fazer um novo final. Chico Xavier. Enquanto, e essas pessoas que se dizem umbandistas, enquanto a religião tiver situações como essa, a gente não pode cobrar respeito de ninguém. Porque você, você não se dá o respeito. Porque você é uma criança. Porque você é infantil. Desculpa. Não confiar no taco dele. Vai lá ver. Vai que está roubando nossos médios. Acorda, brother. Se liga. Pelo amor de Deus. Eu ia ter vergonha. Vergonha. De dizer que sou filho de uma casa que faz isso. Que imbecilidade. Que imbecilidade. Por favor, meus irmãos. Umbanda é fé. Umbanda é amor. Umbanda é respeito. A tua casa é a casa do teu irmão. Se onde você está, não prega isso. Se onde você está, faz picuinha. Se onde você está, o dirigente ou a dirigente faz picuinha com um com o outro. Faz conluio com um com o outro. E fala e não sei o que. E conta. Ai meu Deus do céu. Se vira essa zona. Sai. Sai. Não. Não está rolando ummbanda aí. Não está rolando ummbanda aí. Me frustra muito ver esse tipo de situação. Me frustra demais ver esse tipo de situação. Eu não tenho tempo para ver picuinha desse jeito. Não tenho tempo. Ou os filhos caminham junto. Ou melhor procurar outro lugar. Agora, o pai de santo agir assim. Ah, isso só pode estar de brincadeira. Só pode estar de sacanagem. É o cúmulo. É o cúmulo. Você mandar um espião para ver. Acorda. Idiota. Não foi no meu terreiro, tá? Não aconteceu isso comigo. Aliás, para todos os efeitos, essa foi uma situação hipotética que eu estou aqui contando. E pedindo para que vocês não façam isso. Jamais. Então, também para os filhos da nossa casa. Não aconteceu conosco, ok? Dito isso, eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Um vídeo extraordinário. Que saiu daqui diretamente da sala da justiça. Durante, no meio do meu expediente aqui. Porque eu fiquei indignado com essa história. É o cúmulo do absurdo. Então, me deixa nos comentários aqui. Se você já vivenciou, já presenciou alguma coisa nesse sentido. Também na descrição do vídeo tem nas minhas redes sociais. Me segue lá. Instagram, Facebook, tem os dias de gira. E tem os contatos profissionais. Que, por favor, utilize contato profissional para uso profissional. Então, tem alguma dúvida jurídica? Alguma coisa jurídica que você quer dar comigo? Tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Tá bom? Minha gratidão. Meu axé. Meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.